Bom dia, presidente Rodrigo Pacheco, senadores e senadoras. Presidente, na semana passada, após dialogar com o líder do governo, o senador Eduardo Gomes, que foi sensível, e também os líderes partidários em V. Exª, o veto 33 não foi votado. Ele traguia um enorme prejuízo a 5 milhões de pessoas com lúpus e epilepsia. O projeto está vivo e chega apreciado no ano que vem. Infelizmente, vetos importantes não conseguimos votar esse ano. Eu destaco aqui o veto 59, da pobreza menstrual. Estima-se que 22,5 milhões de mulheres de baixa renda têm alguma dificuldade para ter acesso aos absorventes. Fazem uso de miolo de pão, roupas velhas, tiras de pano, papel higiênico, jornal ou mesmo nada. É chocante. A falta de absorventes, presidente, afeta a frequência na escola e o convívio social dessas mulheres. Também vou torcer muito para que seja votado no início do ano o veto 48 ao PL 12 de 2020, que permite a quebra de patentes das vacinas e de material biológico necessário. Projeto aprovado quase que por unanimidade, quase, pelas duas casas. Infelizmente, em dois anos de pandemia, mais de 5,3 milhões de pessoas morreram no mundo. Com o avanço da vacinação, vários países registram queda no número de óbitos e casos graves. Vejam a importância da vacina. Mas a falta de vacina, principalmente pelos países menos desenvolvidos, países pobres, impedem o avanço do combate à Covid-19. Já surgem no mundo novas variantes, como a Omicron, que já assusta o planeta. No final de 2021, os países pobres tinham distribuído apenas 9,3 vacina para cada 100 habitantes. Os lucros não são mais importantes que a vida. Milhares de personalidades, ex-presidente da República, de diversos países e entidades apoiam a quebra de patentes, nos moldes que o Senado, capitaneado por essa casa, teve também o aplauso na Câmara dos Deputados. Médicos sem fronteira, Organização Mundial de Saúde, o próprio Papa Francisco. É uma questão humanitária. Ninguém estará protegido se todos não estiverem vacinados. Espero que esses vetos sejam apreciados. Oxalá, em fevereiro, são vetos que salvam vidas. Presidente, hoje é o último dia de deliberação no Senado neste ano. O Brasil enfrenta um cenário pesado, eu diria quase de guerra. Mais de 618 mil brasileiros morreram em decorrência da Covid. Os juros subiram, todo mundo está acompanhando. A inflação passou de dois dígitos. O desemprego bate récord. A fome, infelizmente, é vista por todos. Voltou a assombrar os brasileiros. O número de famílias morando embaixo de ponte, no meio dos bosques, assusta. 50,2% da população vive em insegurança alimentar. Ao menos 19 milhões enfrentam privação extrema de alimentos. Gostaria, presidente, nesse momento, de estar falando só de notícias boas. Pode ter certeza. Como dizer que avançamos na regulamentação da renda básica de cidadania. Gostaria de dizer que o país investiu de forma maciça na geração de emprego, renda, saúde e educação, que retomou a política de valorização do salário mínimo. Mas o sonho pode se tornar realidade, oxalá, nos próximos anos. Gostaria de dizer que ampliamos a política de cotas e o acesso à educação. Mas, presidente, quero destacar o Senado. O Senado fez a sua parte. Aprovamos, presidente, 10 medidas de combate ao racismo. Isso é inédito na história do Brasil. Nunca aconteceu isso num único ano. Sobre a presidência e vossa excelência. Mas precisamos avançar mais e eu tenho esperança que isso vai acontecer. Enfim, termino dizendo, o Natal está chegando. 2022 está aí. Que batam os sinos, anunciando mudanças e tempos melhores para todos. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.